Fala galera, beleza? Estamos de volta, canal Gilção BR na área. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem também, graças a Deus. Turminha, nesse vídeo eu vou trazer aí duas novas médias para vocês aí. Uma que eu fiz a média do consumo do Arla. Arla, opa, é para o lado de cá. Eu fiz o consumo do Arla, já vou explicar para vocês. E fiz uma nova média do consumo do óleo diesel, galera. Eu já tinha feito um vídeo aí, um vídeo anterior, falando da média desse Axel, um pouco depois que eu peguei ele, eu estava ainda me adaptando, estava conhecendo o caminhão um pouquinho mais. E agora eu resolvi fazer essa média, galera. Aquele vídeo que eu fiz, eu estava andando entre 85 e 90. Sempre nessa casa aí, entre 85 e 90. Essa média que eu fiz agora, galera, eu coloquei entre 80 e 85 por hora. O giro, deixa eu mostrar aqui para vocês. O giro do motor, aqui ó, opa, é aqui, 1000, 1100, 1200, certo? Se eu andar entre 85 e 90, ele vai andar aqui, entre 1200 e 1300 giros. Ele vai entrar dentro dessa casinha aqui, ó. Certo, turma? Se eu passar de 90, ele passa do 1300 para mais. Esse caminhão é muito longo, galera. A relação dele é longa para caramba. E como eu estou andando entre 80 e 85 nessa casa aqui, ó. Eu nunca, assim, acelerando mesmo. Na descida eu deixo descer, eu deixo passar. Mas no pé mesmo acelerando, entre 80 e 85. Normalmente estou aqui no meio dos dois, aqui. Ele vai, ele vai trabalhar aqui. Entre 1000 e 100 e 1200. Às vezes fica aqui no meio, aqui ó. no meio, entre 1000 e 100 e 1200 giros. Certo? É, faz uma média muito, fez uma média muito boa, galera. Se vocês recordarem aí, no outro vídeo, é, que eu fiz, eu coloquei uma média aí de 3.23 no, no, no Axel. Rodando aí, pista boa, só para relembrar, né? Geralmente são estradas boas. Cadê o papel que eu tava com ele aqui? Aqui, achei, galera. Papel grudado aqui no painel e eu procurando ele. Normalmente são pistas boas aqui dentro do estado de São Paulo, né? Hoje eu tô aqui na Dutra, galera. Ó, tô aqui em Resende. Tô aguardando para descarregar aqui na, no filial da empresa. É, carreguei lá em Pouso Alegre. Gostei da rota de Pouso Alegre, hein? É, então normalmente são pistas boas com uma média aí, entre uma carga e outra, de 10 toneladas, certo? Umas cargas mais pesadas e outras mais leves. Ó, turma, eu rodei desta vez, fiz a mesma coisa, enchi o tanque grande e fechei o pequeno aqui do lado de cá, né? Do lado do motorista. Rodei 1.516 quilômetros dessa vez. Utilizei 439 litros e fiz uma média, galera, de 3.45, turma. É, dá pra fazer 3.5 aí, turma. Se controlar mais o pé aí, ó, dá pra passar de 3.5. Da outra vez, pra quem não se lembra aí, ou pra quem não assistiu o vídeo, eu tinha colocado uma média de 3.23. Ah, Gilson, é 0.20, 0.22, que você conseguiu a mais, mas é diferença, galera. Se você bota aí a longo prazo, isso aqui, às vezes aí você ganha um tanque de combustível aí de diferença. Certo, turma? Consumo do diesel, eu achei que ficou bem melhor, lógico. Ficou ótimo. Mas o que eu me surpreendi mesmo aqui, galera, foi, ó, consumo do Arla. Eu pensei que consumia bem mais. Só que aí, turma, o que eu descobri? O consumo do Arla, ele depende do peso do caminhão, lógico, da estrada que você tá rodando. Do peso do caminhão, não, o peso das cargas que você tá rodando, né? Então, turma, eu enchi o tanquezinho de Arla, certo? Botei pra rodar aí, rodei 8.193 quilômetros, aí fui lá, completei, deu 88.12 litros pra completar o Arla. Deu 100 e... quanto que deu aqui? Tem o valor aqui, pra dar mais exatos, né? Eu completei no Agranel, galera, ó, deu 131 reais. Certo? Completei no Agranel pra poder fazer essa média. Tem um pessoal falando que completar naquelas bombas de Arla, no Agranel, se abastecer no Agranel, estraga o... Estraga a bomba, estraga o sistema. Só que eu não posso confirmar nem negar, galera, porque não tem nenhum estudo comprovando, né? Então, eu abasteci, já abasteci umas três vezes, assim. Lógico, é recente, né? Então, eu não tenho como avaliar se dá problema ou não. Até agora não deu problema, espero que não dê. Mesmo porque eu tô abastecendo no mesmo posto, sempre, lá na Bandeirantes, no grau 56. Lá tem a bomba de Arla Granel, né? É 1,59 o litro. Então, é BR. Teoricamente, aí, eu posto de bandeira boa. Não é pra dar problema, né, galera? Eles têm um nome aí a zelar, uma qualidade. Então, galera, voltando aqui. Rodei 8.193 quilômetros. Gastei 88 litros, ponto 12, 120 ml, né? E o consumo ficou, turma, 92,97 quilômetros por cada litro de Arla, turma. Eu me surpreendi. Eu achei que consumia bem mais Arla esse caminhão. Mas como eu expliquei pra vocês, o consumo de Arla depende muito aí do peso da carga que você tá transportando. Por quê? Quanto mais peso carga, mais força o motor, mais vai gerar gases, mais Arla pra poder tratar esses gases, certo? Como eu rodo leve, normalmente pistas boas, difícil aí subir serra, descer serra. Agora que eu tô fazendo esse trecho aqui de Minas pro Rio aqui, que eu comecei a pegar essa serrinha, mas normalmente é só as estradas de São Paulo, nem pro litoral eu vou, então eu não pego serra. E é um, assim, é uma redução, galera. Você vê, ó, é meio que 80, 85, 85 pra 90. Você fala, ah, é 5 quilômetros por hora. É 5 quilômetros por hora, galera, mas dá diferencinha boa. E não atrasa tanto na viagem, né, turma? Se você se programar certinho aí, lógico que se você tiver na correria, na carga horária, às vezes você vai ter que dar uma apertada, vai ter que dar uma acelerada aí. Mas se você se programar direitinho, você consegue sair um pouquinho mais cedo, ou esticar, rodar um pouquinho até mais tarde, pra poder bater essa meta aí, né? E vamos supor, se eu andar na casa dos 80, é que esse caminhão, turma, é assim, você tem que ter muita paciência com ele. Eu andei meio empolgado aí nesses primeiros meses, porque você sai do 1A33, vem pro 41, você fica meio empolgado mesmo. Mas aí, tô pegando as manhas, tô me adaptando, tô aprendendo a controlar o pé. Mas se você vacilar com ele, passa de 90 e você nem percebe, porque ele é muito longo, ele tem uma relação muito longa. Então, controlando o pé ali, no sapatinho, bem na manhinha, não se empolga, não deixa os outros caminhões te provocar. Você consegue aí manter uma média boa. E pra nós, autônomos, né, turma, o consumo de combustível influencia e muito no nosso faturamento, no nosso, no fechar das contas aí no final do mês, né? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma estatística aí, mais uma média, pra quem tiver interessado aí no 2041, né? Se é bom de média mesmo, tá aí. Bom de média, pro peso que eu ando, né? Faixa de 10, 12, 8, nessa média aí de toneladas, né? Raramente, de vez em quando eu pego uns pesos, né? Mas aí, de vez em quando eu pego poucos pesos. Esses dias eu vim pra cá com 4 toneladas. Então, uma carga pela outra aí, né? Fica aí o registro aí. Espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!